Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. E na aula de hoje é uma dica. Como fazer a sua base de guirlanda apenas com fio e fibra? Eu sou a Laca Marena, sou do time de artesãos da Círculo e vem dar uma olhadinha como fazer a sua guirlanda sem aquela base que a gente usa, costuma usar de isopor. Vem dar uma olhadinha. Farei a guirlanda com barroco 6 na cor 5242 e agulha 4,5 milímetros. Deixarei aqui de início 48 centímetros e chamarei este de fio curto, porque farei pontos baixos sem correntinha. E aqui eu faço um nozinho, como se fosse começar uma correntinha. E agora, eu faço assim, ó. Este é o fio curto, está variado pra mim, e este é o fio do novelo. Eu pego o fio curto, passo por cima da agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. De novo, fio curto, por cima da agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Farei 18 pontos baixos. Então, fiz aqui 18 pontos baixos. Agora, faço uma correntinha. Agora, não uso mais o fio curto, usarei somente o fio do novelo. O fio curto, vou crochetar sobre ele para travá-lo. Então, vamos lá. Eu vou pegar somente a alcinha de trás. E já vou crochetando sobre o fio curto. Mas aqui, ó, antes eu fiz uma correntinha, tá? Então, vamos lá. E agora, eu farei carreiras de vai e volta, pegando somente as alcinhas de trás. É importante contar os 18 pontos a cada carreira, pra você não perder nenhum pontinho. Então, agora, você vai e volta, pegando somente estas alcinhas de trás, uma correntinha a cada carreira. E agora, eu vou pegar somente as alcinhas de trás. Prontinho. Prontinho. Fui fazendo carreiras de vai e volta, pegando somente na alcinha de trás. Lembrando que são 18 pontos baixos em cada carreira, e subi uma correntinha a cada carreira. Cada gominho deste, são duas carreiras. Eu tenho aqui 42 gominhos, ou seja, eu tenho 84 carreiras. Agora, vou fechar aqui, pra formar a guirlanda. Então, eu venho com esta parte aqui... Junto as duas partes, desta forma aqui. Coloco a agulha. Agora, eu vou começar pegando aqui, ó, no pontinho mais externo, aqui o mais... Assim, o primeiro pontinho aqui, né? Ó, veja, e já fiz um pontinho. Então, agora, eu venho, ó... Só ajeitando. Veja se está aqui bem alinhadinho. Agora, eu pego aqui as duas alcinhas, e aqui as duas alcinhas também. Laço, e faço um ponto baixíssimo. De novo, ó. Passo por baixo das duas alcinhas, e aqui também, por baixo das duas alcinhas, e faço um baixíssimo. Vou assim, até o final da carreira. Vou verificando, se não pego duas vezes no mesmo lugar. E vou até o final, em pontos baixíssimos. Prontinho, terminei. Então, aqui, ficará o avesso. Eu vou virar. Veja, veja que fica bonitinha a costura. Esse aqui é um nozinho de mina de fio, vou colocar ele pra dentro. E agora, eu vou costurar, e já vou enchendo com a fibra, e vou costurar também, pegando somente os gominhos, fazendo ponto baixíssimo, dando toda a volta. Então, terminei aqui, de fechar, já venho direto com o mesmo fio, e vou fechar pegando cada gominho, somente a alcinha de cada gominho. Então, venho primeiro neste, coloco o fio pro outro lado, pra ficar mais fácil. E passo, faço um baixíssimo. Venho aqui, novamente, no gominho ao lado, e procuro aqui a alcinha. E assim, eu faço até o final. Ó, alcinha e alcinha. Deixo tudo bem justinho. Aqui, ó, de novo, tá vendo? Essa alcinha é esta, e venho na alcinha do outro gominho. E vou fechando em baixíssimo. Conforme eu fecho, cada pedacinho, um trechinho assim, ó, por exemplo, cada trechinho que eu fecho, eu vou colocando a fibra. Porque não dá pra colocar a fibra depois que termina. Porque você não alcança. Então, vamos lá. Pego a alcinha. Tô verificando. E pego a alcinha. Às vezes ela tá um pouquinho mais justinha. Ó, mas daqui tá frouxo. Então, eu vou de novo. Deixa tudo bem justinho. Tá vendo? E vai fazendo isso, dando toda a volta e vai enchendo enquanto isso, enquanto fecha. Fechei um trechinho. Aí, eu venho com a fibra e encho esse trechinho. Não precisa encher muito, muito. Só o suficiente pra dar um voluminho, sem esticar demais o ponto. E vai ficando assim, ó, tá vendo? Eu vou enchendo aos pouquinhos. E aí, não precisa de estrutura, de isopor, nem nada. É só a fibra mesmo e o fio. Não esqueça, não esqueça de ir enchendo. Porque se você esquecer, né, e avançar muito na costura, você não consegue alcançar. Aí, podem ficar buraquinhos aqui, áreas sem a fibra. Aí, ele afunda e pode dobrar. Então, conforme você vai costurando, vai colocando a fibra, pra que fique bem certinha aqui a sua guirlanda. Estou chegando aqui no fim, ó. Deixei um buraquinho só. E agora, eu completo aqui com a fibra. Eu gosto de usar um palitinho. E agora, tá vendo como fica bonitinha a guirlanda? E aí, você não precisa de isopor, nem nada. E pode fazer ela do tamanho que você quiser. Aqui foram, né, 42 gominhos. Que são, cada gominho são duas carreiras. Por 18 pontos baixos. Se você quiser fazer maior, eu faria, por exemplo, 24 por 48 gominhos. Eu gosto de fazer nos múltiplos de seis. Assim como a gente faz no amigurumi. Porque fica mais padronizado, eu acho, eu acho mais fácil. Então, agora, vou enchendo aqui. Pra que fique, ó, do mesmo jeitinho que tá aqui ao redor. Vou distribuindo a fibra. E aí, dou aqui o último pontinho. Prontinho. Já fechei. Agora, aqui no final, eu cortei o fio. E vou puxar esta argolinha. Deixo aqui bem justinho. Agora, passo a agulha de acabamento. Essa mais grossinha, né? Pra passar o fio com facilidade. E agora, eu venho, ó. Conto um, dois. Um, dois. Puxo. Passo por cima... Da alcinha da frente do último ponto crochetado. E agora, eu pulei, né? Esse pontinho. Eu volto aqui. E passo por baixo das alcinhas do pontinho que pulei. Aí, aqui eu tenho tudo bem certinho. Vou dar uma ajeitadinha. E agora, é só dar um nozinho. E pra dar um nozinho. Volto aqui dentro da guirlanda. Encontro um buraquinho aqui. A agulha é grossa, ela acaba empurrando um pouquinho a fibra. Ó, puxei, deixei bem justinho. Agora, volto no mesmo buraquinho. Saio aqui, um pouquinho distante, e deixo uma argolinha. Agora, volto no mesmo buraco. É um pouquinho chatinho de passar a agulha, porque ela é grossa. Saio aqui, e passo a agulha por dentro da alcinha. E puxo. Assim, eu dou um nozinho lá dentro. Agora, é só sair... E corta a rente. Prontinho. Tem uma guirlanda, que não dependo de colocar isopor por dentro. E é uma boa base pra você fazer diversos projetos de Natal, entre outros, né? Guirlanda de primavera, guirlanda de outono, porta-maternidade. Dá pra fazer vários projetinhos. Viu que bacana? E desta forma, você não precisa se prender à ideia de ter a base de isopor. E os tamanhos que as lojas oferecem. Neste caso aqui, você faz do tamanho que você quiser. E como eu disse, aqui na aula, esta daqui, ela tem 18 pontos por 42 gominhos. Então, você pode fazer também com 24, com 48 gominhos, e assim por diante. Pra ter guirlandas maiores, ou também menores. Eu costumo usar o múltiplo de 6, assim como a gente usa no amigurumi. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe. Se inscreva aqui no meu canal. Inclusive, aqui na área de membros, tem três bolsinhas exclusivas só pra você. Tá bom? Grande beijo e te aguardo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!